E olha só essa história, tá internada na UTI do Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto, a menina de 4 anos que foi atropelada no fim de semana no bairro Dignidade. O estado de saúde dela é estável, mas não tem previsão de alta. Olha só as imagens do circuito de segurança, o momento exato que a criança é atropelada. Obviamente, nós cobrimos, pode tirar a tarde, a Califa, por gentileza. Obviamente, a gente cobriu aí a questão da criança, porque é uma imagem extremamente chocante, mas a gente observa o momento em que o motorista atropela a criança. Bom, a gente mostra esse momento que ela fica caída depois ali na rua. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista de 28 anos atingiu a garota e depois fugiu sem prestar socorro, viu? É realmente uma imagem impressionante que já rodou o Brasil inteiro nesse comecinho de semana, porque mostra aí a falta de cuidado e falta de respeito à vida, né? Porque esse homem acabou fugindo. Os policiais pegaram, com a ajuda das câmeras de segurança, conseguiram anotar a placa. O que eles fizeram? Puxaram ali o histórico do carro e foram até a casa da mãe do suspeito e encontraram o veículo na garagem. Ela informou, então, o endereço do filho e a polícia foi até lá. O homem foi detido, foi levado para a central de flagrantes e, durante o depoimento, ele disse que não prestou socorro por medo de ser atacado pelos vizinhos. Ele temeu ali ser linchado pelos moradores. Ele foi ouvido e foi liberado. E o caso vai ser investigado. A gente torce para que essa criança se recupere bem, né?